Chega agora uma reportagem inédita que eu divido com você de todo o Brasil. Uma moça que é muito influente lá no Amapá, ela é filha adotiva de um conhecido advogado, um advogado que já cuidou de clientes muito importantes do estado, da região norte também. Ela foi sequestrada ao emprestar dinheiro com um agiota. A Sabrina, de 24 anos, conhecia o homem, Rafael, de 28, que era muito próximo a ela. Era marido de uma amiga, por sinal, um casal, que ela tinha um relacionamento muito intenso, saiam aos finais de semana. Dá imagem, por favor, desse homem. Dá imagem do Rafael, por favor. Esse homem, para você ter noção, que vai sendo preso pela polícia, ele tem 28 anos de idade. Quando ela entrou no carro do Rafael para pegar o dinheiro, ele imediatamente sequestrou a filha do advogado. Sabrina ficou trancada no cativeiro, num estado absurdo, impressionante de descaso. Veja o local onde ela ficou durante dias sem ter nem o que comer, sem ter o que beber. Quando a polícia conseguiu descobrir onde Sabrina estava, ela já estava desmaiada naquele quarto. O agiota já estava preso. Eu não sei, ainda não recebi a informação se Sabrina sabia a encrenca em que estava se metendo, a encrenca em que ela estava arrumando para a vida dela, porque esse homem aí, que era marido da melhor amiga dela, ele já tinha passagem pela polícia, inclusive por homicídio. Quando ela entrou, achando que ia resolver de vez a situação com a agiota, que nunca dá certo, ele imediatamente já mostrou uma arma, segundo informações passadas, pela polícia local e levou a moça até o cativeiro. Essas são imagens que estão me chegando agora. É uma reportagem exclusiva. Mostra o local onde a menina ficou trancada. Sem ver a luz do dia, sem energia elétrica, sofrendo todo tipo de ameaça. Acompanhe comigo, Brasil, a reportagem exclusiva. A estudante Sabrina Moraes Santana, de 24 anos, queria fazer a festinha de aniversário da filha. Sem grana, a jovem, que é bacharel em direito, decidiu entrar em contato com o marido de uma amiga, Rafael Mendonça Góes, de 28 anos, que trabalhava emprestando dinheiro e recebendo o valor da dívida, mais os juros. O valor combinado do empréstimo seria de mil reais. Mas o que Sabrina não imaginava era que seria vítima de um sequestro. Antes de ser sequestrada, a vítima estava neste prédio onde fazia cursinho. Ela saiu da sala de aula para atender o telefonema do acusado que tinha estacionado o carro neste local. Como eles se conheciam e sem saber do perigo que corria, a vítima entrou por livre e espontânea vontade no veículo do criminoso. Dentro do carro, Sabrina foi informada de que se tratava de um sequestro. Daqui, ela e o criminoso seguiram direto para o cativeiro. Foi nesta casa, na zona sul de Macapá, que ela viveu momentos de terror nas mãos de Rafael e mais outro comparsa, que ficavam vigiando a jovem dia e noite para evitar a fuga. Por três dias, ela ficou com pés e mãos acorrentados e sem receber alimentação. O pai de criação de Sabrina é um advogado conhecido na região e o sequestrador começou a ligar para a família pedindo a quantia de 400 mil reais para liberar a estudante. Depois eles abaixaram na segunda tentativa para 250 mil e na última tentativa para 120 mil. A família está aflita, imagina, nesse momento que a gente não tem nem o que pensar, nem o que falar, na verdade. A gente acaba ficando sem ter o que dizer, até mesmo como consolo. O que Rafael não sabia é que já estava sendo investigado pela polícia civil, pois as câmeras de segurança e o rastreamento das ligações mostraram que ele era o principal responsável pelo sumiço. Ao ser ouvido pelo delegado, ele acabou se entregando. Inclusive, o sequestrador falou para ela que a gente não iria chegar nele, para ela providenciar realmente, falar para o rapaz, o senhor pagar o resgate, porque ele tinha feito todos os preparativos, até na parte de telefone, que ele tinha tirado o chip falso, tudo, que a gente não iria chegar, mas só que conseguimos. Ao estourar o cativeiro, Sabrina foi encontrada pelos agentes desmaiada. A polícia acredita que, como a vítima e o acusado se conheciam, a intenção era de assassiná-la após receber o dinheiro. Preso na delegacia, Rafael preferiu o silêncio. As investigações continuam e não é descartado o envolvimento de outras pessoas no sequestro. O acusado já foi preso no passado, após cometer um homicídio.